O jogo prestes a começar, desde já deviei também que a contar para o grupo 9, a Albânia e a Arménia empataram também a uma bola, em Tirana, na Albânia. O jogo a ter exatamente neste momento o início. A equipa portuguesa à procura da bola. A circulação, Golovko. Para Bezenar. Lançamento cumprido. À espera deste tipo de jogada está a formação de Portugal. Sapinto para João Pinto. O capitão da equipa faz, hoje mesmo, 70 internacionalizações ao serviço da seleção A. Primeira falta já marcada, Sapinto. João Pinto. Figo. É João Pinto de novo. E de novo o número 7 da equipa portuguesa. Tentava colocar em João Vieira Pinto. A recuperação para Maximoff. A perder. É Figo. João Pinto. Tentava tabular com o Figo. O Oceano. O homem que vai estar, aquilo que se chama Trinco, vai estar à frente da defensiva portuguesa. Fernando Pinto. O Fernando Pinto. Fernando Pinto. Fernando Pinto. Ele vai incumbir-se, Sapinto, de circular próximo da linha direita, da forma como ataque a equipa de Portugal. A interseção, excelente para Fernando Pinto. São 4 homens contra 5 da Ucrânia. Fernando Pinto ir até a final. A cair. Mas o árbitro diz que não houve qualquer tipo de falta. Dimitri Lino, pelo lado direito. Não, este é Iezin. O cruzamento. Fácil para João Pinto no quarto. Folha. Oceano. Hélder. Esta é a repetição da iniciativa individual de Fernando Pinto. A cair. A esbarrar-se com o defesa e a cair. Naturalmente não podia passar e o arco não marcou falta. Sapinto. De quando em vez o técnico selecionador nacional, Arthur Jorge, e ainda o jogo que só agora começou, vai dizendo, vamos embora, trocar a bola. Há que começar bem, há que de facto ser veloz na iniciativa ofensiva, porque a não ser assim, os ucranianos não deixam chegar à baliza. Sim, será fundamental Portugal, desde o início, mostrar que quer vencer, empurrar os ucranianos para o seu meio campo, dominar o jogo, e é isso que está a acontecer nestes primeiros minutos. Portanto, uma entrada, uma boa entrada da equipa portuguesa, órgão, bem determinada. A tentativa era colocar no número 10, Edson, não no permitiu a ofensiva portuguesa, é Dimas. Rui Costa, a colocação em Sapinto, está ele sobre a linha direita, da forma como ataca Portugal. O João Pinto a dar-lhe apoio. E o corte com as mãos, o árbitro entende que é proteção à cara, e portanto, não intervém no jogo. Exatamente, a bola bate e o jogador até já nem está de frente para a bola, portanto não jogou a bola com a mão. O banco português, Arthur Jorge, e os oito jogadores, deu a repetição. A repetição mostrou claramente que o jogador nem de frente estava para a bola. Dimas. João Vieira Pinto. A cair o João Vieira Pinto, o árbitro a entender que não há falta. Como dissemos no início, a expressão cultural estará aqui presente, portanto, os jogadores portugueses não poderão esperar que o arco interrompa este tipo de jogada. O árbitro a deixar jogar, a proteger o espetáculo, em detrimento dos cortes, nesse mesmo espetáculo. Mas parece-me haver falta. Sim. O árbitro entende que o João Pinto já não está a disputar a bola, e que choca com o adversário. Temos que estar preparados para esta concepção de jogo. Quatro minutos e meio de jogo, o resultado a manter-se, uma igualdade zero. Fernando Pinto. Luís Figo. A falta agora sim. Vejamos agora a diferença. Desde que houve a utilização dos braços, o árbitro não transigiu. Foi Popov o número seis da formação da Ucrânia. Oceano. Rui Costa. A passar muito bem. É Folha. Aradimas no apoio. De novo o Rui Costa. Agora do lado esquerdo. A colocação na área era para a finalização de Sapinto. A não conseguir chegar o número nove de Portugal. O banco da formação ucraniana com o Josef Chabo. Sapinto de novo. A colocar bem a João Vieira Pinto. Está na área. Caiu. É Luís Figo. Bem jogado por Luís Figo. E é o primeiro ponto a pé de canto a cair para Portugal. Do lado direito será Luís Figo, quem executa. Isto tendo em conta aquilo que eu tive a oportunidade de ver no treino de ontem. Do lado esquerdo, duas alternativas. Figo e ainda Folha. O público. Cerca de trinta mil pessoas. Eu não sei fazer muito bem estas contas, mas estou a crer que será esse o número de público que existe hoje aqui no Estádio das Antas para apoiar este jogo importante da seleção portuguesa. Um público sobretudo jovem. Tanto mais que os bilhetes eram baratos. Cerca de quinhentos escudos para os estudantes. E aí está uma informação do José Paulo Moreira. Luís Figo. Bem para Sapinto. Bem, bem jogado. A colocação do Sapinto na área. A devolver o passo do Luís Figo. Entrada derrumpante. A finalização do primeiro do número 7 de Portugal. Excelente esta jogada. Os pormenores técnicos da equipa portuguesa deslumbram qualquer amante do futebol. E para já Portugal a mostrar uma dinâmica de ataque excelente. Boa movimentação. Boa circulação de bola. Os jogadores a nível individual e a nível coletivo estarem muito bem nestes primeiros minutos. E Portugal a dominar completamente o jogo. Uma defesa também segura. Mas também os ucranianos não arriscam para já nada no ataque. Recuam imediatamente para o seu meio-campo quando perdem a bola. Tentam cortar o espaço à equipa portuguesa. Mas se Portugal continuar com esta movimentação, com esta dinâmica, com certeza irá causar muitos problemas ao ucraniano. Completamente de acordo. O quarto do oceano. O quarto do oceano. João Pinto. João Vieira Pinto. A devolução ao capitão da equipa. Sapinto. A tentativa de tabelinha com o capitão número 2, João Pinto. A não surtir a intervenção de Skripnik. E houve falta da equipa portuguesa. Sem dúvida. Sem se justificar sequer o gesto do desacordo de Sapinto. O uso dos braços. O Arco já mostrou que vai ser implacável. Kalintzimtsev. A perder. Folha. A intervenção do número 2. Portugal ainda de posse da bola. Bem jogado por João Vieira Pinto. Dimas. Folha. Tentava a tabelinha com o Dimas. A recuperação é para o oceano. Excelente Vipol. Também a pressão que os jogadores portugueses exercem sobre os ucranianos sempre perdem a bola. E a recuperarem a bola muito rapidamente. E a terem quase o tempo todo poça de bola neste momento da equipa portuguesa. Era uma instrução dada por Artur Jorge. É importante pressionar o primeiro passo de ataque para não os deixar jogar na ofensiva. E aí está a partir para o ataque Golovko. Orbo. E aí está de novo a recuperação da equipa portuguesa. Artur Jorge que se mantém para já tranquilo no banco de Portugal. Raul Lagos é aquele que mais vai esticulando e dando indicações lá para dentro. Luís Figo. A pedir movimentação lá na frente para municiar a ofensiva. Rui Costa. Oceano. A tentativa era de devolver o passo. Aí está. O passo agora feito pelo ucraniano. Rui Costa ainda. Bem, João Virapinto. E agora sim, a falta de... A entrada é de vantagem, senhor senhor. A bola segue para a área. O arco daqui também atua muito bom. Decisão certa do senhor Leibson, da Suécia. Vai rever. Aliás, faz um gesto o arco, como nós podemos ver aqui na imagem. Neste pormenor que nos agarra. Para exatamente indicar que o jogo pode seguir. Recuperação por parte de Oceano, que fica tocado. E olhou imediatamente para o banco. Rebrov. Rebrov está também caído. O choque veio entre os dois, Oceano e Rebrov. Falta de Oceano. Não foi falta. Oceano despotou a bola. Conseguiu até jogá-la. E em consequência, vejamos. Jogou a bola e na continuação choca com o seu adversário. Portanto, uma jogada perfeitamente legal. E que o Arterri próximo deixou seguir. É a coxa esquerda de Oceano. Ele já está recuperado. Não está ainda recuperado o Rebrov. O jogador que marcou o golo frente à Irlanda do Norte. Que deu a vitória à Ucrânia por 1-0. Aproveitando esta pausa, Rui Águas deu indicação ao Hélder. Para ter cuidado com as movimentações. E em estado de evolução, gesto desportivo bonito da formação da Ucrânia para a equipa portuguesa. Uma vez que a posse da bola estava do lado de Portugal. Hélder. A colocar bem em Rui Costa. A bola vai perder-se após ter sido tocada por um jogador da Ucrânia. Dimas. Para João Pinto. De novo o Dimas para a reposição. Isto fica o Rui Costa. Está a movimentar-se o João Pinto lá do lado direito. E a abalroar positivamente o número 9, Orbo. É ele quem tem a posse de bola e sai para o ataque. De novo o Orbo. A dar-lhe luta. Pressão constante dos jogadores portugueses. Era Fernando Couto que ficou no ataque. Rui Costa. Dizemos como o árbitro neste corpo a corpo. Deixou o mesmo sinal para que o jogo prossiga. Folha. Adepto do futebol atlético. Este árbitro da Suécia. João Pinto. O remate ao lado da baliza de Sujlov. Houve contudo uma intercessão por parte do jogador ucraniano. Há lugar portanto ao pontapé de canto. E aí estão dois jogadores. Folha e Figo. Para marcarem. Vamos ver qual deles é Figo. Quem arranca o pontapé de canto para a formação de Portugal. Do lado esquerdo da forma como ataca a equipa portuguesa. Está no alto. Há a segunda. Sujlov. Parar primeiro. Segurar depois. 13 minutos e meio de jogo. O resultado sem alteração. Um empate a zero. Mas mantém-se atuada ofensiva. O ataque continuado que havia sido prometido por Artur Jorge para a seleção portuguesa esta noite. E a pressão a manter-se também e a provocar esta falha do guarda-rede de Sujlov. Repetição do canto. Folha para Rui Costa. A jogar em Sapinto. E houve falta. Houve um puxão do Sapinto. Braço esquerdo do Sapinto. E o árbitro não deixou seguir. Interrompeu. O braço esquerdo do Sapinto. Fazendo-o desequilibrar. E o árbitro que vem. Interrompe em Margari. Rui Costa. Figo. São dois dos homens que ontem no treino bateram a maior parte destas faltas. Parece-me ser Figo que está mais disponível para finalizar. Diretamente para a valesa de Sujlov. Vamos ver se assim será. Exatamente. A intercessão de Bezenar, o número 5 da formação ucraniana. Reposição para a Ucrânia. Certa a decisão do juiz de linha o senhor Sten Samuelson. Dimas. Não têm qualquer hipótese de jogar lá na frente os jogadores da Ucrânia. Não têm mentido pelo menos até agora. Aliás, Nicolau, também tem sido muitos poucos os jogadores ucranianos que se aventuram no meio-campo português. Só o Rebrovo, o número 11, joga no meio-campo português. Todos os outros jogadores ucranianos se passaram a linha do meio-campo uma ou duas vezes. Foi muito. É verdade, o que denota a estratégia claramente definida para os jogadores aqui. O remato é excelente. Belíssimo trabalho individual em termos técnicos de João Vieira Pinto. E a finalização, pena, frágil o remato. Sim, mas Portugal está a jogar bem. E Portugal continuando com este ritmo com certeza que vai ganhar este jogo. Repasse. Bem jogado a parar no peito. Aquilo que se costuma dizer matar no peito. Amatou a bola no peito. Uma rotação perfeita, só o remato não saiu nas melhores condições. É o oceano. Para Dimas. A fazer seguir para Rui Costa. Rui Costa a fugir na direita, na esquerda. A deambular por todo o campo, de lado a lado, no sentido de criar espaços para a colocação bem lá na frente. E não só Rui Costa, Fico também tem essa ação dentro do campo. São essas as instruções que lhes são dadas. Aqui está o banco da formação ucraniana. Provavelmente insatisfeito. Estão já os jogadores ucranianos todos a fazer exercícios de aquecimento. A falta foi de Luís Fico. É evidente. As imagens mostram claramente que Luís Fico com muito falta. Golovk para marcar o livre. João Pinto. João Vieira Pinto. Oceano. Tem o apoio de Hélder. Folha. Dimas. A circulação para o outro lado, por parte da organização portuguesa. Este é Orbo. Não estava a devolver o passo a Skripnik. Mas uma vez mais, a bola a perder-se na defensiva de Portugal. Dimas. Folha. A ficarem com os espaços tapados dos jogadores de Portugal. Bem jogado por Figo. Iniciativa individual. A sofrer falta. Boa número 6, Popov. O gesto do árbitro mostra-nos que não tolerará muito mais vezes as faltas deste tipo. Popov, um dos marcadores do golo. Ou de um dos golos conseguidos na Ucrânia contra a formação de Portugal. O outro foi Maximov, que atua com o número 7. João Pinto. Dimas. A devolução ao número 8, Português. Bem jogado por João Vieira Pinto. Fernando Conto. É o Ler. João Pinto para o lado esquerdo da defensiva de Portugal. Bem jogado por João Vieira Pinto. A jogarem de primeiro os jogadores portugueses. E é João Pinto quem surge ali na cara de Sujlau. Primeiro, o número 1 da Ucrânia. Serão fundamentais, Nicolau, estas iniciativas individuais dos jogadores portugueses mais recuados. Já que são muitos dos ucranianos que se refugiam ali perto da sua área. E para causar desequilíbrios, para tentar iludir aquela defesa muito curiosa dos ucranianos. Os ucranianos terão que ser os jogadores a procurar desequilíbrios. Os jogadores vindo de estragem. E aí está o remate para a defesa de Sujlau. Excelente a intervenção do número 1 da Ucrânia. A agurar-se uma oportunidade excelente para esse homem que tem na imagem. Luís Pigo. Aqui está ele a desmarcar-se muito bem. A receber também muitíssimo bem. E a finalizar ali o pé do defesa ucraniano. A impedir que a bola chegasse a Sujlau com mais alguma potência. Perrando o corte. Portugal a ter a posse da bola praticamente em permanência. O corte sem cerimónias de Mitrolin. E está lá Sapinto. Vai ainda conseguir a posse da bola. A tentar ganhar um canto. Mas não lhe o permitiu. A formação da Ucrânia. Mais concretamente Orbu. E então a reposição em jogo para João Pinto executar. Figo. A virar-se muito bem. João Vieira Pinto na finalização. A posição face ao ponto de encontro de bola. O jogador não era a mais adequada. Por isso João Vieira Pinto limitou-se praticamente a desviar a bola para as mãos do guarda-rede Sujlau. Aqui vê. Fácil para o número 1 ucraniano. Élder. Dimas. A intervenção do número 10. Iezin. Cerca de 22 minutos de jogo. A manter-se a igualdade a zero. Artur Jones pede que se jogue mais rápido. É absolutamente necessário. Era importante sair para o intervalo a vencer. Era extremamente importante. Mas o ritmo português agora não é o mesmo. Um pouco por culpa dos ucranianos. Que quebraram. Conseguiram quebrar aquele índice inicial. Não se aventuram. Não saem do seu esquema defensivo. Tentam adormecer um pouco o jogo. E Portugal terá que se cuidar. Grande disciplina tática. E muito cuidado na marcação dos jogadores mais avançados. A equipa portuguesa estava à espera exatamente disto. Desta estratégia. Foi uma estratégia semelhante àquela que foi utilizada no jogo de ontem. Nas formações de esperanças. E que não deixa de ser a estratégia que os ucranianos utilizam nos jogos no exterior. Como vimos o Arctur não deixou passar esta entrada de Sapinto. Dando-me mostras mais uma vez que as entradas de carrinho não seriam toleradas. E agora ali uma carga sem bola. Livre está próximo da bola. O número 8, Kali. Kali Tvintzev. E também o número 9, Orbu. É Kali Tvintzev quem executa. Kali Tvintzev quem finalizou o fássio para Vítor Baíra. Colocou já no ataque o guarda-redes português. A sair transviado o fássio. Esta ainda a repetição da finalização de Rebrov. A sair transviado, dizia eu, o passe de João Pinto para Sá. As coisas parecem não estar tranquilas no banco da Ucrânia. O selecionador nacional vai tocando muitas palavras com os seus adjuntos. Infelizmente não entendemos o que está a dizer. Nem eles entendem mais do que o ucraniano, não é? O que é a barba próxima, exatamente. João Pinto. Hélder. Rui Costa. Folha. A fazer seguir, mas o passe com uma direcção menos adequada para que pudesse ser captado por Dimas. É Bezenar quem disputa o pontapé de Baliza. Hélder. Tranquila, segura a defensiva portuguesa. E especialmente muito concentrada, porque este tipo de jogo que os ucranianos aqui estão a desenvolver nas Antas requer muita concentração por parte dos César portugueses e por parte de Vítor Bahia. Bem jogado. Acho que tocou uma vez na bola, 20 e quantos minutos. Difícil estar concentrado assim. E como nós prevíamos, o Arco já está a chamar o jogador ucraniano. E esta foi a segunda falta deste género que foi cometida. Portanto, uma excelente apelação sob o ponto de vista disciplinar. Aliás, também sob o ponto de vista técnico do Sr. Sumbel. Um cartão amarelo para Popov. Defendeu o jogo, defendeu os jogadores e defendeu o espetáculo desta atitude. Folha para marcar o livre. Vamos lá sair por cima e ao lado da baliza de Sužlov. O cartão amarelo para Popov aos 26 minutos de jogo. Viu o assinalado. Élder. Para Luís Fico. Sapinto. Oceano a perder para o número 8, o Tali Kintsev. Não foi o asserado. Tropeçou na doceira. A intersecção do Fernando Coco. Iezin. Dimitro Lino. Popov. Não, o Maximov. Extremamente irritado o selecionador da Ucrânia. Sim, não tem razão. Isto é uma falta normal, não é uma falta perigosa, não violenta. O arco marcou. Bem jogado por Dimas. A esperar a intervenção do jogador ucraniano e a ficar senhor da situação. Belíssima a dobra do Oceano. Aqui um momento altamente atlético para os jogadores a chocarem, a caírem e o arco a deixar para o fim do jogo. Luís Fico. Em luta direta com Popov. A perder. A tentativa de mudar o lado da bola. E o lado do jogo, concretamente. Dimas. Oceano. Ora, Sá Pinto. Bola a ficar ao alcance de Popov. A recuperação para o Oceano. Rui Costa. O jogo está a ser pouco flanqueado. João Pinto, excelente. O remate a sair longe, por cima da baliza do Soslav. O quarto remate do número oito de Portugal. E nota-se, Nicolau, que com este resultado os ucranianos começam a ficar um pouco mais atrevidos. Começam a subir mais no terreno. Começam a acreditar mais. E Portugal terá que estar muito atento. Porque os ucranianos já provaram que não são testes nus. Que são bons jogadores. Principalmente com a lição bem estudada. Iézin. Hélder a dar-me luta. Iézin a tentar ganhar uma reposição em jogo. Hélder, muito bem. O apoio do público ao defesa português. A provar claramente que aqui não existem guerras. Exato. E o público já demonstrou que ao entrar no estádio, hoje vestiu a camisola do clube e vestiu a camisola da seleção. É claro. E é importante isso. Para que se consume claramente esse estado de espírito, é preciso que surja o primeiro golo para Portugal. Sim, os jogadores também gostam de sentir lá dentro o calor do público. E o público hoje está a transmitir bastante calor. Espero que os jogadores também retribuam. A falta clara sobre Sá Pinto. Claro. E o Arcos aproximou-se rapidamente o local. E pareceu-me ser Popov. Muitos jogadores portugueses próximos da bola. Rui Costa, Figo, Folha. Mais longe João Pinto. Está Soslovo a dirigir a Constituição da Barreira. E desta vez foi o Rui Costa. Embateu. Pode rever. Bola a sair ao lado da baliza de Soslovo. Não muito ao lado. Sá Pinto. Falta de facto, dizia eu, velocidade à circulação de bola de Portugal. Há algum controlo também. E eu diria mais, apostava no flanqueamento do jogo ofensivo. Sim, Portugal até começou bem. Mas à medida que o tempo foi passando, foi naturalmente afunilando mais o jogo. Figo e Rui Costa, que vão ter uma ação preponderante e agora vão ter uma ação preponderante na movimentação atacante da equipa portuguesa, ainda não estiveram no seu melhor, embora Figo já tivesse duas ou três iniciativas de realçar. De qualquer das formas, penso que este jogo também vai requerer, por parte da equipa portuguesa, uma certa paciência. Muita paciência. Exato, e Arturo Jorge com certeza transmitiu isso aos seus jogadores, aliás transmitiu isso ao público também. Ele disse-lhe claramente numa entrevista que hoje me fiz e de facto é importante que todos tenham paciência, nós incluindo, na observação deste jogo. É fundamental a paciência e o poder de concentração da equipa portuguesa, não se perder em iniciativas individuais, tentar jogar como equipa, tentar desequilibrar aquela estrutura ucraniana, o que não está a ser muito fácil até o momento, mas o Portugal já demonstrou que consegue ultrapassar por vezes aquela defesa. É preciso de facto aprimorar o passe, no sentido de não se perder em posse de bola. Uma maior movimentação talvez, Nicolau, também. Entre os jogadores, maior troca de posições. Tentar confundir um pouco também os jogadores ucranianos. Rui Costa a tentar colocar em Sá Pinto. Excelente o passe para surgir João Pinto, João Vieira Pinto. Mas o número 8 a não chegar à bola. Primeiro que a defensiva ucraniana. Aqui está a repetição. Sá Pinto em esforço, excelente. Excelente o passe também para a entrada da pequena área a não chegar, contudo, João Vieira Pinto. Luís Fico. João Vieira Pinto. É preciso um apoio aqui do lado esquerdo. Folha anda muito lá metido no meio. Ainda agora do banco gritavam, abre Folha. O Folha devia estar mais junto à linha. A instrução é exatamente essa. Folha do lado esquerdo, Sá Pinto do lado direito. Muito próximo, ou o mais próximo possível, das linhas. É uma forma, portanto, de abrir alguns espaços na posição contrária. Exato, abrindo a frente do ataque, obriga os defesas ucranianos a chegarem-se mais às faixas de atrás. Poderá abrir espaços no centro do terreno, até para as entradas principalmente do Figo e do Rui Costa. Exatamente. Já que Vieira Pinto movimenta-se muito, mas está sempre muito marcado, só consegue jogar a bola quando recua no terreno. E fixa os dois centrais. Exato, mas pode ser uma das soluções de João Pinto é essa, de abrir espaços para a entrada dos jogadores que venham de trás. São essas as funções de Figo e Rui Costa, concretamente, a jogarem como apoio ao ponta-de-lança, ou ao homem mais avançado, se quiser. Uma vez que eu tenho algumas dificuldades em chamar ponta-de-lança ao João Vieira Pinto. Sim, sim. Fernando Couto. Mas é a função que ele hoje está ocupando. Exatamente, exatamente. Aí está João Vieira Pinto, Rui Costa. Folha. O toque de calcanhar, a bola não chegar a Hélder. A intercessão feita com a mão esquerda, Hélder. Folha. Rui Costa, bem agora, a abrir para Dimas. Afletido para o centro, de novo o número 3. O passo para João Vieira Pinto. Pena, porque tinha espaço para controlar e finalizar. Aí está o desespero do banco português. Tinha, de facto, o espaço. Eu estou a crer que, por ter recebido a bola por alto, não se apercebeu disso. João Vieira Pinto. Sim, eu penso que ele quis passar a bola, não quis rematar à baliza. Talvez fazer uma assistência, outro jogador. Decidiu naquele segundo. É claro. É extremamente difícil. E fácil é jogar aqui na bancada. Exato, muito mais fácil. Ali tem que se decidir num momento. 13 remates portugueses contra um, unicamente dos ucranianos. E aí a vantagem clara. Aos 35 minutos de jogo, o resultado contudo a manter-se em branco. Sá Pinto. É Aldera. João Vieira Pinto. Folha. Agora a abrir o número 11 português. A tentar o cruzamento. Eu ia dizer a ganhar um canto, mas não. A bola saiu diretamente do pé esquerdo de Folha para fora, pela linha de fundo. E a lugar a pontapé de Baliza para a formação da Ucrânia. Orbulo. Tem um tato de passar por João Pinto. O ar está a perceber-se muito bem que ele quis ganhar uma falta. Porque já tinha perdido o controle da bola. E a fazer um gesto. Se levantasse. Fernando Conte. Areia Hélder. Dimas para a reposição em jogo. João Pinto. A movimentar-se muito o número 8 português. E agora a fazer falta. E a pitadela do ar está a mostrar claramente como é que se interrompe o jogo nesta cidade. Dimitriolim foi o jogador a sofrer falta. Este tem a posse de bola. Rui Costa. Excelente a intersecção. Dimas. Mudar o flanco de jogo. Sapinto. Está já na linha. João Pinto. Não tem a quem passar. Sapinto. Agora sim, a desmarcação excelente de Rui Costa. Mas a intersecção também no momento certo de Maximoff. O público pedia. Eu acho que não. Que não há lugar a passo ao guarda-redes. Efetivamente não tem razão. Há um ressalto da bola no defesa. E a bola sobra para trás. Há uma intersecção clara. Embora a bola... Exatamente. O movimento do jogador até mostra que quer cortar a bola para a lateral. Exatamente. É esse homem que tem a posse da bola. Maximoff. João Vieira Pinto. Sapinto. João Pinto. De novo o número 8 português. Rui Costa. Excelente a tabelinha. A perder João Vieira Pinto. De forma limpa. Kalitvintsev do lado esquerdo. Diga, Mário Graça. Exatamente. Aqui uma jogada na bola. Tirou da bola. João Pinto cai porque... perde o apoio que o adversário sempre dá. Popov. Abrir para Orvo. O atraso. Skripnik. Maximoff. Para Borvo. Skripnik. A controlarem, ou tentarem controlar a posse da bola neste momento, os jogadores da Ucrânia para tentarem ainda devar a equipa portuguesa. Era isso exatamente que estavam a tentar os ucranianos. Estavam a tentar que os jogadores portugueses tivessem um momento de desconcentração para poderem partir para o ataque. Portanto, uma equipa que se mostra muito experiente, uma estrutura muito rígida e que Portugal terá que ter outra mobilidade para ultrapassar estas dificuldades. O público agora dá conta que tem de ser o décimo segundo jogador da seleção de Portugal. Rui Costa. A tentativa de colocar em Dimas. O ombro a ombro com o número 10. Yezin. E o árbitro diz exatamente isso. Toca no ombro direito o senhor Leif Sundel a dizer ao jogador da Ucrânia que não houve qualquer tipo de falta. Mas sim, disputa o ombro a ombro entre o jogador português e ele próprio, o número 10, Yezin. Agora Rui Costa do lado esquerdo. Excelente o controlo de posse de bola. Que maravilha esta iniciativa individual. Pena agora o passo de não sair bem. Mas foi excelente, tecnicamente, a iniciativa de Rui Costa. Em que a relva está úmida e um toque mais forte, um pouco na bola, ela adianta e já não há nada a fazer. E apesar dos assumidos do público, eu penso que tem que se dar aso à criatividade e à imaginação dos jogadores portugueses. Será uma das formas de ultrapassar esta rigidez da estrutura defensiva ucraniana. Claro que aí poderá haver falhas. Difícil agora. Excelente a saída de Vítor Bahia. Atento à iniciativa de Orbo, o número 9 da formação ucraniana, Vítor Bahia. Em grande forma o guarda-redes português. Ele tem sido decisivo nos jogos da formação que representa agora o Barcelona. Aí está. Vítor Bahia, atento. Luís Figo. Na luta direta com o outro número, o 7 Maximov. A sair Golovko. Continuar de posse da bola, o número 4. Iézim não conseguiu o controle, o número 10 da formação da Ucrânia. Oceano. Estamos a 4 minutos do final desta primeira parte. O resultado teimosamente a manter-se. Vale à verdade que não houve grandes situações de perigo. Eu recordo-me de duas situações protagonizadas pela equipa portuguesa. O que é, sinceramente, muito pouco para uma equipa que deve vencer. E de preferência por duas bolas de vantagem. Isto para anular a vantagem que é de 2-1 neste momento para a formação ucraniana. E tendo em conta que no grupo 9 apura o primeiro diretamente. O melhor segundo de todos os grupos. E os restantes 8 segundos têm que discutir entre si. Mais 4 lugares de acesso à fase final. E aí está. Intervenção excelente. O passo bem colocado ali no coração da área para João Vieira Pinto, para Sapinto, ele a tocar. Mas o árbitro ordenou a marcação de um fora de jogo, um livre e indireto. Caso que o seu assistente já estava com a bandeira levantada ao bom tempo. E de facto, fora de jogo. Bem assinalado por Sten Samuelsson. Sem dúvidas. 100% correto até o momento. Um excelente trabalho deste trio de arbitragem, para não chamar quarteto. Uma vez que o quarto árbitro também é sueco. Krister Felsström. Popov a tentar o cruzamento. E a intervenção pareceu-me ser do Luís Figo. E a alugar a pontapé de canto. Exatamente. Havia-me parecido na primeira observação. Estive à espera da decisão do árbitro. De facto, isto está confirmado. Parece-me ser o número 8 de Kali, de 27. A marcar o pontapé de canto. Lá de esquerdo, da forma como ataca a formação da Ucrânia. E a bola para fora, diretamente. A descrever um arco e a reentrar no campo, mas após ter saído pela linha de fora. Estamos a um minuto e meio do final da primeira parte. Salvo descontos ou compensações, o melhor, do árbitro sueco, o Leif Sundel. Uma vez que houve duas ou três interrupções, mas não muitas, para não haver muitas compensações também. João Vieira Pinto. Folha. O público a tentar entusiasmar a equipa de Portugal. Houve falta do número 7, Maximov. Sobre Rui Costa. Salvante de Portugal. E aqui a repetição da iniciativa individual do Rui Costa. Só foi falta, claramente, do projeto ucraniano. Não deixa quase que a dúvida. Uma rasteira. Agora o arco está a trocar a bola. Em tanto que foi mandada para dentro do terreno, não está em condições regulamentares. Bonito este espetáculo de convivência entre ucranianos e portugueses, cada qual a apoiar a sua formação. O Rui Costa e Folha próximos da bola. Luís Figo a pedir que Folha se afaste ligeiramente para ele ter algum espaço. Mas a bola vai ter com Fernando Couto. O remato de pronto a sair ao lado da baliza de Suslov. Os protestos de Fernando Couto. Uma vez que o árbitro não sancionou a saída permanente da barreira de um jogador ucraniano. Aqui está. João Pinto. Arrasá Pinto. Arrasá Pinto. João Pinto. Frente ao Orgo. A conseguir ir à linha de fundo. O cruzamento é excelente. Pena que Rui Costa não conseguiu estar... Não, era Folha. Era Folha, exatamente. Não conseguiu estar no local adequado. Agora, Nicolau, um exemplo daquilo que tem faltado um pouco à equipa portuguesa. O francamente do jogo, a subida dos laterais. Só no colabrinho, por favor. O Portugal está a jogar muito bem, mas ainda não conseguiu fazer o golinho que ele precisava. A Ucrânia está a fechar. Como vê, está a fechar muito bem. Está a fazer marcações. Já tivemos pelo menos 3 ou 4 oportunidades para fazer golo. E eu penso que vamos conseguir na segunda parte. Muito obrigado, Rui Lagos. Técnico adjunto. Tudo adiado para a segunda parte, como dizia Raul Lagos, o selecionador nacional adjunto da equipa portuguesa. Portugal terá que continuar a ter paciência, mas aquela dinâmica inicial terá que durar mais algum tempo nesta segunda parte, já que Portugal, à medida que o tempo foi passando, adormeceu um pouco. Foi levado um pouco o jogo lento, até monótono, dos ucranianos. Na estatística temos as faltas. Faltas mais cometidas pelos ucranianos, os foras de jogo, um somente para Portugal, aquele do Sapinto, recordo meu, nos cantos 3-1, nos livros 4-0, nos remates 15-1. Aqui a grande diferença e a grande vantagem também na posse de bola por parte da equipa portuguesa. Contudo, isso deu um resultado sem golos ao final dos primeiros 45 minutos. 0-0, nós vamos fazer também um intervalo. Voltaremos para a segunda parte. E há também uma mudança na formação da Ucrânia. O Zubov, com o número 13, vai entrar. Eu não vi para o lugar de quem, Zé Paulo. Conseguiste controlar isso? Eu estava aqui a controlar o aquecimento dos jogadores de plantas portugueses, que foi dada essa indicação agora mesmo pelo voo Láguas. Vamos então verificar essa alteração na equipa da Ucrânia. O jogo já começou, como pode ver. Provavelmente, não, eu ia dizer que provavelmente será o número 8, mas não. Eu já vi o número 8 ali no meio do terreno. Zubov, ele é o médio de ala direita. Médio de ala direito. Vamos ver. Dimas, o cruzamento a buscar a cabeça de Sapinto. Uma vez mais, era a tentativa de Figo, o passe para Sapinto. Parece-me que saiu o número, não, o número 3 também está em jogo. Eu estou à procura do número 10. Saiu o número 10, Yesin. Exatamente. A informação a chegar-me da realização. Obrigado, Carlos Silva. Dimas, a colocação em João Pinto. O ressalto para o corte de Skripnik. Mas esta alteração, Nicolau, esta alteração na equipa ucraniana não alterou em nada a estrutura da equipa, já que Zubov veio ocupar, ou pelo menos tudo indica, a mesma posição que ocupava Yesin, portanto, na frente de ataque do lado direito. Refrescar a frente de ataque foi essa a intenção, com certeza, do técnico ucraniano. Sem qualquer tipo de cerimónias, o número 4, Golovko. Está Artur Jorge a seguir o jogo da formação portuguesa. Algo impaciente, estou a em crer. Mas não o aparenta. Não, ele mantém muita tranquilidade, muito controlo, mas o que é certo é que só quem andou nestas coisas é que sabe o que é que o treinador sofre ali naquele lugar. Ah, sim, sem dúvida. Aquela frieza que aparenta a Artur Jorge, com certeza não será, interiormente também não será essa frieza que neste momento se aparenta a Artur Jorge, pelo contrário. A falta, uma vez mais, desta vez pelo número 8, Khalid Vintzev, sobre Figo. Este há mais uma oportunidade, viu, ou reviu. Duas vezes, também o número 7 a travar Maximoff, a travar Figo. E o arco de vento que siga já não tinha qualquer possibilidade de continuar com o golo, interrompe, entretanto. Uma vez mais, o pontapé fortíssimo do Fernando Couto, a não acertar com a baliza do Sujloff. 3 minutos e poucos segundos, 7 somente, desta segunda parte. Todos os jogadores portugueses a fazerem exercícios de aquecimento, a exceção feita ao guarda-redes Rui Correia. Corfírio. A tentativa de cruzamento para o interior da área, bem no alto e na zona de proteção, Sujloff. E a laça a pinto. E o árbitro, fazendo final, a dizer que viu bem, mas que entendeu não empronter o jogo. Esteve de posse de bola Sujloff, uma vez mais, a repetição, a bola em bater ainda num jogador ucraniano. Mas não tirar qualquer vantagem o jogador português do contacto com o guarda-redes. E, portanto, uma vez mais, o árbitro a mostrar que privilegia a continuação do espetáculo. Exatamente, está a defender todos aqueles que gostam do espetáculo, a proteger. A tentativa era colocar em orbo, esteve melhor, João Pinto no corte, a chegar a Maximoff. Uma vez mais a defensiva portuguesa a resolver o problema. Corfírio. Luís Figo. A bola escaparce a Luís Figo. E aí está a surgir Sujloff. O voo para a piscina e o arco a mandar seguir o jogo. O mergulho. E agora o passe do Luciano a sair transviado para João Pinto. Aqui está Sujloff. A perder. Ninguém lhe toca, como dizemos. Atirou-se para o ar porque viu que tinha perdido a bola. E o arco não se deixou ir em conversas. Mandou para o seguir o jogo. Mais uma falta desta vez contra a formação da Ucrânia. A Popov que podia intervenção faltosa dos jogadores portugueses. Não lhe concedeu o árbitro live. Sondel. O Sueco tem estado aqui a dar uma belíssima lição de como se dirige um espetáculo favorecendo-se deste espetáculo. Exatamente. Tem vindo a time de dar-se ao Portugal e nem sempre ensina nada ao dapos portugueses. Aí está o público entusiasmado. O corte foi do Popov. Está muito frio à noite este público a entusiasmar-se. Será uma forma também de trazer algum calor mais ao espetáculo e se auto-equecer também. E galvanizar, porque não galvanizar também um pouco mais os jogadores. Embora os jogadores portugueses estão a ser de uma entrega que merece realce. As coisas nem sempre saem bem, mas a nível de entrega, de espírito de conquista, os jogadores portugueses, de espírito de luta, tem estado muito bem. Não há que fazer qualquer tipo de referência a qualquer um dos jogadores nesse sentido, mas é preciso exigir-se-lhes mais eficácia, porque o Portugal precisa marcar. E aí está, é isso que interessa pedir o público que veio aqui ao Estádio das Antas. Oceano. João Pinto. Rimas. João Pinto de novo. Porfírio, bem jogado por parte dos jogadores portugueses. Pena, este último passo de ataque que era dirigido a Rui Costa para a finalização. O último passo de ataque tem estado a sair um pouco transviado ou então dirigido para próximo dos jogadores ucranianos. Rui Costa. Ele estava a colocar em João Pinto. Ele tem estado sempre muito marcado, João Pinto. E está uma bola mais fácil para Suzlov. O banco da formação ucraniana. Todo um pé. Exatamente. A sentir-se um pouquinho tranquilo. Houve falta assinalada ao Oceano. Kalintvicev a marcar. Ordu. Maximoff. Este era Skripnik a perder a poste de bola para os portugueses. Sapinto e no toque de calcanhar aqui era para envolver a João Pinto. A bola a perder-se. Skripnik. Era Maximoff. Kapov a perseguir e a conseguir interceptar. Rando contra a maior pressão dos ucranianos. Este é Rebrov. Maximoff. Ordu. O cruzamento largo. Excelente a intervenção do Dimas. E é aqui que está. O perigo que pode surgir era Zubov. Aí está ele já no lugar que vulgarmente ocupa como médio ala direito. E tal como eu tinha previsto no intervalo, a equipa ucraniana nesta segunda parte vai-se aventurar um pouco mais, sem dúvida, no meio campo português. Vai conceder mais espaço à equipa portuguesa, mas também com certeza vai causar mais dores de cabeça à Vítor Bahia e à defesa portuguesa. Rui Costa solicitava a entrada pelo meio para João Pinto. Aí está Rui Costa. Era a tentativa de desenhar, colocar em orgo. Porfírio. Hélder. Dimas. A jogarem de primeiro os jogadores portugueses. Uma coisa que raramente fizeram durante a primeira parte. E terão que o continuar a fazer para tentar distrair. É a velocidade de execução que se pede. Exatamente. A estrutura defensiva ucraniana mantém-se. E há que avalar essa estrutura através de movimentações. Passos contínuos ao primeiro toque. Exatamente. Rápido. De locações rápidas da bola e dos jogadores também. Exatamente. Foi pedido a Sérgio Conceição que intensifica o aquecimento. Sim. E pegando um pouco naquilo que o Nicolau frisou há pouco. Sobre o isolamento de João Vieira Pinto naquela frente de ataque. Penso que este estado de coisas a manterem-se. Que o Jorges terá que alterar. Alterar aquela frente de ataque a nível do centro. Terá que colocar forçosamente algum jogador ao lado de João Vieira Pinto. E talvez esta entrada de Sérgio Conceição vise exatamente isso. Já que um dos jogadores que se poderá deslocar para aquela zona será Sapinto. Talvez. Vamos ver quem é que sairá para entrar Sérgio Conceição. Ele é um belíssimo flanqueador. Tem estado a ser adaptado ao lateral direito. Muito forte no corpo. Dimas a chegar à linha. Cruzamento atrasado para Sapinto. A não conseguir colocar em porfírio. E a canto. Ponta pé de canto. Já marcado por Sapinto. Para Figo. Vai até à linha. Agora o cruzamento. Lá para longe. Mas estava a defensiva ucraniana. A recuperação para o Luciano. A colocar bem lá na frente. Melhor de novo. A formação da Ucrânia. Aos repelões. Joga neste momento. Popov. No alívio. Lá para a frente. Para Rebrov. E a intervenção de Rui Costa. João Pinto. Fico. João Pinto de novo. Sapinto. Fazer seguir para Porfírio. Veio dar outra mobilidade. Porfírio. Bem jogado pelo número 17 de Portugal. Excelente a iniciativa de Porfírio. Dimas. A aquecer o jogo. O Luciano. Luiz Figo. A tentar colocar em João Vira Pinto. O Luciano de novo. Dimas. Contudo está um pouco afunilado o jogo português. Dimas de novo para repor em jogo. João Pinto. A recuperação mas em falta da defensiva. É Dmitri Lino a fazer falta sobre João Vieira Pinto. Carga pelas costas com João Vieira Pinto. Estava senhor da bola. E diz quem sabe Mário Graça. Ali uma barreira constituída por Zubov e Dmitri Lino. O livro marcado. E agora. Fernando Foto. A inaugurar o marcador. 13 minutos do jogo. Segunda parte deste encontro. Fernando Foto a aproveitar uma falha defensiva do titulariano. E a marcar. 1-0 para a formação de Portugal. Teria que ser assim Nicolau. Aproveitar uma falha do jogador treiniano. E Fernando Foto que está a fazer uma magnífica exibição esta noite. A nível defensivo. Mesmo a nível de ataque. Já que tem iniciado muito os ataques portugueses. Tem subido muito no terreno. E um prémio justo para Fernando Foto. E um prémio justo para a equipa portuguesa. Que entrou muito dinâmica. Com muito fulgor nesta segunda parte. Sem hipótese para Zubov. Ele esperava o remate rasteiro. E Fernando Foto colocou a bola bem alta. Lá próximo da barra da baliza à guarda de Soslav. Havia uma substituição na Ucrânia. Vai sair com o número 8. Vou conferir as minhas cábulas. E o número 8 é Kalit 27. E vai entrar com o número 15. O senhor... Krivensov. Muito bem. Aqui está a gente para apoiar, José Paulo. Desculpado será dizer que há pouco toda a gente se cumprimentava no banco de Portugal. Era o gol tão esperado neste jogo. E nós cá em cima também. E eu fustejei efusivamente. Provavelmente amanhã surgirá nos jornais que eu sou um palhoteiro barato. Estou claramente marimbando-me para isso. E se o público se manifestava intensamente há pouco, antes do golo, então agora no topo norte e topo sul está toda a gente de pé, aos saltos, incentivando Portugal. Era necessário fazer mais um golo para resolver a questão. O público tem estado excelente. É claro que no início a temperatura estava fria. Dentro e fora do terreno. A temperatura subiu dentro e fora do terreno. Dentro e fora do terreno nesta segunda parte. E, de facto, o jogo ganhou outro ritmo, ganhou outro ânimo. E ganhou também com o golo de Fernando Couto, que teve uma vez mais a repetição. E aqui futejado pelo número 5, o número 22. Prova provada que o futebol não morreu em Portugal e que ainda tem muitas coisas bonitas a oferecer. É claro que sim. E é bom que as pessoas deixem as paixões de lado. E as coisas feias também. Acabaram um pouco com as coisas feias. Realçar o que é bonito no futebol. E hoje, nas Antas, está a ser um magnífico espetáculo. Portanto, lá dentro do estádio, Portugal tem lutado, tem trabalhado bem. Mas cá fora, o público tem dado um apoio incondicional à equipa portuguesa. Eu penso que as coisas feias surgem na consequência das paixões exacerbadas. O futebol é, de facto, um espetáculo. Um espetáculo desportivo. Nada mais do que isso. Exatamente. E é isso que hoje, nas Antas, está a passar. Obrigado. Recuperação de posse de bola para a Golovko. Colocar em Orbu. A recuperação dos jogadores portugueses. Esse ano, Rui Costa. Eu penso que, espero que a equipa portuguesa mantenha, como o Artur Jorge pretende, o ataque continuado e parta à procura de mais um golo. Assim será a única forma de manter a equipa ucraniana cá atrás, de não deixar que eles causem qualquer dissabor, porque os ucranianos já provaram que, se subirem no terreno, se podem tornar demasiado perigosos. Agora estão com o jogar com dois pontas de lança, já que a substituição há pouco, a entrada da Krivensov, foi exatamente para apoiar a Rebrov. Exatamente, Rebrov e Krivensov. Este, Krivensov, o número 15, mais móvel ali junto da defensiva portuguesa, num apoio direto ao número 11, Rebrov. Exatamente. Para entrar o Sérgio Conceição. Vamos ver quem irá sair. Seja bem-vindo, se vier por bem, como veio o Porfírio. Sim, exato. O Porfírio deu outra alma a esta equipa portuguesa, a sua mobilidade, a sua forma de jogar até, contagiou um pouco os colegas de equipa. Teve a oportunidade de ver o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Dr. Alberto Silveira, dirigir-se para o quarto árbitro, o Sr. Christer Feldström, para solicitar a substituição e a entrada do que falou José Paulo Moreira e exatamente o Sérgio Conceição para o jogo, hoje, aqui no Estádio das Antas. Caso curioso, Nicolau, já ontem no jogo das esperanças, quando eu falava, talvez, de juntar outro ponto de lança ou ponto de lança existente na igreja portuguesa, Portugal marcou. Portanto, sorte neste comentário. Ró falando, Ró falando. Exatamente. Só pintou. Isso também para provar que a alteração que vai verificar na equipa portuguesa já não será, talvez, para colocar um jogador do lado de João Vieira Pinto, será, talvez, para tentar flanquear mais os jogos, tentar que Portugal jogue mais pelos flanques. É verdade, essa era a instrução, claro, foi perfeitamente perceptível naquilo que Arturo Jorge me foi dizendo ao longo da semana, era importante abrir a frente de ataque e era importante que as bolas chegassem junto das linhas, para, é claro que é simples perceber, se souber que os jogadores, os defesas, têm que se virar para o lado onde está a bola, surgirão sempre os jogadores nas suas costas, se a bola estiver junto das linhas. E, portanto, é mais fácil atingir o objetivo do jogo, que é marcar golos, se um jogador surgir nas costas da defensiva contrária, uma vez que isto, os defesas terão mais dificuldades de marcar. Sim, e terão um espaço maior para cobrir. Portanto, sai o número 10 de ataque. Sai o número 10, Rui Costa, que recebe uma grande ouvação. Prepara-se também uma substituição na Ucrânia, não sei se será já, penso que não. Agora, comandou para o jogo. Vai-se substituir o número 9, Borbu, e vai entrar com o número 16, Kozovski. Kozovski, exatamente. É difícil, de facto, vamos tentando a cada momento ir corrigindo a nossa pronúncia dos homens ucranianos, uma vez que é, de facto, extraordinariamente difícil. À primeira, há alguns nomes que são aquilo que costuma chamar-se, o que o público costuma dizer, de nomes arrevesados. Quase palavrões. Exatamente. E os ucranianos avançarem no terreno. Este era Dmitrolin a sofrer falta. Livre para ser marcado, parece-me ser Zibov. E a equipa da Ucrânia a subir no terreno até a área portuguesa. Esta recuperação para Krivensov. A tentativa era colocar lá na área. Já estava a surgir Rebrov. e este é Pé-Zenar. Sérgio Conceição. Oceano. Vou ver, referir agora, Nicolau, que Sérgio Conceição, efetivamente, foi ocupar o lugar de Sapinto. Agora vamos ver... Bem jogado. Marcia Golo. Esta iniciativa individual da equipa portuguesa. Bem jogado por Porfirio, a receber muito bem, a desmarcar-se muito bem, a colocar ali na cabeça da grande área para João Pinto. Ele a rodar muito bem, a contornar o adversário, mas a não acertar com a baliza. Repare, bem controlado com o pé esquerdo, a rodar muito bem, a bola ligeiramente ao lado da baliza do Fusbol. Interrompi-me, vou continuar com a análise que fiz da entrada de Sérgio Conceição. Não mudou também a estrutura da equipa portuguesa, já que Sérgio Conceição foi ocupar o lugar ocupado antes por Sapinto. E Sapinto vai jogar para o meio do terreno, junto a Figo, o lugar também desempenhado por Rui Costa antes. Exatamente. Porfírio, uma vez mais, ele tem estado muito movimentado, veio trazer uma mais-valia a esta segunda parte. Sim, esta irreverência própria do Porfírio contagiou também um pouco os jogadores e até o próprio público. Domingo Trelina a tentar colocar em Kozowski. Um atraso desastrado de Zubov para Dmitry Lino. Mas este atraso desastrado não é alheio à pressão portuguesa que o Portugal continua a pressionar muito bem, a recuperar muito bem a bola quando os ucranianos tentam subir no terreno. Não só não é alheio como é consequência dessa pressão. Exatamente. a recuperação de Kozowski que está muito bem a cortar a linha de passe também aqui para a portuguesa no meio-campo. Sérgio Conceição. João Pinto. A colocar lá na frente em João Vieira Pinto. Ajuda, ajuda dizia-se do banco português. bem jogado. Bem jogado. O toque de Sérgio Conceição ainda a intercessão. Ainda a intercessão dos jogadores ucranianos. Parece-me ter sido Golovko que veio aqui ao lado esquerdo da defensiva ucraniana para conceder pontapé de canto. à maneira curta para Sérgio Conceição o cruzamento a recuperação para Luís Figo o apoio de Sérgio Conceição o cruzamento para fora diretamente ouviu perfeitamente Arturo Jorge dois contra um Sérgio dois contra um enquanto o Roiáguas batia palmas ao Sérgio pelo esforço. Está excelente este atículo portuguesa pressionar logo a equipa ucraniana na sua tentativa de saída até dentro da sua área Portugal não recua Portugal não recua no terreno e é uma atitude que é de louvar o primeiro passo de ataque a ser muitíssimo perturbado pela equipa portuguesa passo de ataque da Ucrânia claro a tentativa de longe muito longe João Vieira Pinto a não se justificar esta pressa de chegar ao golo é preciso elaborar mais as jogadas para não perder a posse da bola concretamente há feelings de momentos e os jogadores lá dentro por vezes têm aquela noção que é o feeling de que rematantes fazem gol exato mas às vezes não acontece não é lógico isto também é preciso arriscar por vezes no futebol é preciso arriscar sub-off a não passar por Dimas agora a falta foi de Sapinto diz Sapinto que houve toque na bola o árbitro não está de acordo Sapinto estará de fora no próximo jogo segundo o cartão amarelo na competição para o número 9 português ele estará de fora no próximo jogo que Portugal disputará aliás as disposições sobre cartões amarelos em Portugal prejudicam muito os jogadores portugueses nas competições internacionais estão habituados a poder levar cinco cartões e portanto facilitam e nas competições internacionais o segundo cartão torna-se fatal é verdade mas isto acontece em muitos países da Europa concretamente na Espanha aqui bem ao lado também são cinco os cartões que dão lugar a um jogo na bancada Figo queria meter a bola onde ela não passava agora sim João Pinto Porfírio bem outra vez Porfírio colocar bem também João Pinto e aí está a intervenção de Zubov a conceder pontapé de canto para a formação portuguesa Vai lá Luís Figo agora só ele está em campo daqueles que ontem ensaiaram as jogadas de bola parada concretamente as concretizações de pontapés de canto Pede-se ao Seno para ir à área Exatamente treinou-se também este tipo de jogada muitas vezes a subida dos centrais e ainda do trinco com João Pinto a fixar lá bem embaixo isto não está a acontecer neste momento não surtiu este canto e para o ataque está a sair Krivensov a colocar do outro lado em Kozlowski a intervenção de João Pinto valeu para a intercessão da jogada ofensiva da formação ucraniana a partir para o ataque a equipa de Portugal pede-se a João Pinto não agora a decisão errada muito demorado tempo João Pinto ia ensaiar a mudança de flanco de jogo para Figo mas optou mal depois pelo passo sincero deu muito o passo de João Pinto para João Vieira Pinto João Vieira Pinto ia a desmarcar-se nessa altura João Pinto não optou pelo passo tentou depois flanquear o jogo mas os jogadores ucranianos tinham fechado aquela linha de passo e houve uma certa precipitação de João Pinto João Pinto o capitão de equipa vemos duas faltas de Portugal esta clara posição antirregulamentar de João Vieira Pinto e também a falta de João Pinto um pontapé na cara do jogador ucraniano Skripnik a sofrer falta Grivensov a falta de Fernando Copa Maximoff para Bezenar a colocação lá do outro lado para Dmitry Linn este é Zuboff a cair Zuboff a bola a perder-se pela linha de fundo a reposição é para Portugal vai entrar Paulo Vente vai entrar Paulo Vente Paulo Vento diz Zé Paulo Moreira vamos ver substituindo quem agora com certeza que será um reforço do meio campo e não nos admiraria nada que o Sapinto fosse o preferido nesta altura já que está a jogar um pouco fora das funções que ele mais gosta pelo menos funções atacantes ficou caído no solo de Luís Figo está ainda no chão pode ver mas já está a recuperar-se Dmitry Linn que era a tentativa de Golov colocar lá na frente para a corrida de Zuboff esta intervenção de Popov não há qualquer falta e aqui está a informação vai sair Sapinto da guerra portuguesa bingo aqui para o nosso comentador Soslov fácil para o número 1 da Ucrânia Fernando Couto Sapinto João Pinto a interseção de Golovko e aí está a substituição do que lhe falava José Paulo Moreira a saída de Sapinto sim uma substituição que visa reforçar o meio campo a nível defensivo e daí também não permitir qualquer volevade da equipa ucrâniana de atacar mais e talvez de continuar a pressão que Portugal tem exercido ali no meio campo de continuar a exercê-la que é fundamental para o controle do jogo é muito felicitado Sapinto pelo trabalho de sacrifício que desempenhou Dimas João Vieira Pinto bem jogado passa a sair para a reta guarda de Dimas aqui está a tentativa de ataque é Krivensov muito bem Oceano na cobertura ao lateral esquerdo ou no apoio ao lateral esquerdo a jogar com o braço direito Maximoff e a correspondente falta é excelente esta equipa de arbitragem sueca tem estado aqui a fazer uma grande exibição tem estado aqui a proporcionar-nos também um grande espetáculo e a permitir que o espetáculo se desenrole se desenvolva com naturalidade e com agrado toda a gente a integrar-se muitíssimo bem neste espetáculo não está a procurar ser interveniente protagonista mas está aqui a explanar um grande valor acrescentado Luís Figo a controlar bem com o pé direito e houve falta me parece que foi o que o Sr. Leif Sundell sinalou sobre Luís Figo cinco faltas sofreu o número 7 português exatamente é isso é falta contra a formação da Ucrânia aqui vai poder rever onde a pé na perna direita de Luís Figo é o próprio número 7 da formação portuguesa quem marca o livre a sair muito bem Soslov recuperação para Portugal Dimas João Vieira Pinto tem o corredor aberto vai ensaiar o remato uma vez mais João Vieira Pinto a bola a sair ligeiramente por cima da baliza de Soslov mas mais uma vez um bom gesto técnico do João Pinto é exímio é exímio num contra um e depois foi pena o remato ter saído um pouco ao lado e um pouco por cima porque merecia melhor sorte Fernando Cotto que excelente encontro ele está a realizar aqui hoje João Pinto tentava colocar em Figo ou em Sérgio Conceição a intervenção de Paulo Bento na recuperação Oceano Paulo Bento Dimas Porfírio Porfírio Paulo Bento de novo com a escapace de bola Maximoff a colocar logo lá na frente para Krivensov mas muito bem Vítor Bahia para João Pinto Sérgio Conceição A recuperação é para Maximoff O remato de Maximoff difícil atento estava Vítor Bahia o ressalto na defensiva portuguesa e Portugal terá que se cuidar ali na zona defensiva já que está a permitir que os ucranianos lhe roubem a bola ainda no seu meio campo portanto os ucranianos a fazerem aquilo que Portugal tenta fazer também a fazerem no bem agora neste momento mas acho que concedemos um pouco de facilidades nesta altura Muito bem arrancada esta falta estamos a ver aqui Vítor Bahia mas o defesa ucraniano puxou com os braços dissimuladamente o porfírio e o arco muito oportunamente marcou a falta a jogada já passou não tem Deu origem a esta repetição pela lateral muito demorada esta reposição e agora de novo o número 2 Dimitri Linde Oceano Sérgio Conceição ele tem sido muito apoiado do banco Sérgio Conceição João Pinto Luís Figo João Vieira Pinto a tabelinha com Luís Figo a não sortida para lá perder-se por interposição dos jogadores ucranianos concretamente Maximov 36 minutos de jogo nesta segunda parte Portugal continua a vencer por uma bola a zero o golo foi de Fernando Couto aos 13 minutos desta segunda parte Helder a tentativa de colocar em Luís Figo o passe com muita potência e vai lá para ver-se propor Skripnik bola não ultrapassou completamente a linha lateral João Pinto já pode receber João Vieira Pinto estava em posição de fora de jogo antes portanto o compasso de espera de João Pinto a ser correto aí está a entrada de Paulo Bento a não conseguir o controlo adequado o número 15 português é o que dizíamos há pouco a relva está muito úmida e basta um toque mais forte e a bola aperte-se esta noite está bem fria o Orvalho está já a cair é verdade isso é verdade isso é em baixo não? em baixo é que se sente bem tem feito alguns exercícios de aquecimento exatamente Porfírio o João Vieira Pinto a colocar no eixo do terreno a não conseguir o controlo Luís Figo Sérgio Conceição à procura da recuperação de bola e faz falta faz falta sobre o número 16 causado e cuidado Sérgio Conceição vai ser vai é muito perigoso chamada a atenção exatamente chamada a atenção pelo árbitro Leif Sundell Porfírio na recuperação a perder de novo para Popov Kolovko para Popov de novo Zubov Krivensov Dmitrolin Maximov a falta foi de Porfírio sobre Maximov estamos a 7 minutos nem tanto 6 minutos e meio do final do encontro sabia bem mais um golo e aí está Luís Figo primeiro Kolovko para Skripnik mas foi pena este passo o Luís Figo não ter conseguido receber o passo em condições porque ficariam ele e João Vieira Pinto contra um defensor ucraniano difícil agora é Kosovski Vítor Bahia excelente a segurança que o guarda-redes quis justificar o prémio de jogo agora que foi a primeira intervenção de Vítor Bahia durante todo o encontro a segurança que o guarda-redes destes dá uma defensiva e uma equipa no seu conjunto pode rever a intervenção de Vítor Bahia a bola já está no outro meio campo Figo a colocar em Porfírio excelente o passo bem jogado pelo número 17 português pena que a bola não tivesse ido ter com João Vieira Pinto viu o banco da equipa de Portugal excelente tem sido também a intervenção de Oceano belíssima esta iniciativa individual de Porfírio foi pena foi pena depois de ter se excedido um pouco em primores individuais aliás já há pouco tinha acontecido ter perdido a bola também quando quis quando quis ultrapassar um adversário com uma finta e tinha colegas com quem jogar pode ver queixa-se do joelho esquerdo o Oceano a equipa de Portugal já fez as três substituições aqui a direito Luís Pigo João Vieira Pinto mas houve mão segundo o árbitro Leif Sundell mão de João Vieira Pinto ele fez a sinalética clara vamos ver eu não me apercebi sinceramente Mário Graça João Vieira Pinto num momento em que a bola passa escorrega aqui está o controle e efetivamente é com a mão que faz seguir a bola e Portugal ganha vantagem com isso e portanto decisão uma vez mais certa do senhor Leif Sundell correto perfeitamente Skripnik para Maximov a fazer seguir para o lateral direito Dmitry Linn Zubov Golovko Bezenar a pressão dos portugueses Paulo Bento na recuperação João Vieira Pinto o passe para Luís Figo vai no um contra um com Bezenar esteve melhor o número 5 da formação da Ucrânia ele que é especialista Luís Figo especialista nestes um contra um Sérgio Conceição a não sair bem o cruzamento não olhou não olhou quando o meteu Porfírio na intercessão Fernando Pouca circulação de bola na equipa de Portugal Paulo Bento bem jogado dois minutos grita-se do banco são três Luciano Cachosso exatamente o acento queixou-se do joelho que fizeste referência exatamente e do banco disseram dois minutos apenas para jogar aguenta aí mais um bocadinho são três minutos somente tira sempre um que é para o jogador exatamente para ele não se sentir aí está um contra um que que sortiu com vantagem para Bezenar este é Skripnik a intercessão aí está o oceano Luís Figo não podia passar João Pinto estava em posição antirregular e é excelente é excelente a tentativa do Porfírio que viu Sosloff já fora da pequena área a tentar colocar em chapéu mas a sair ligeiramente por cima da baliza do número um da Ucrânia e com razão uma boa iniciativa e principalmente vinda de um jogador jovem ele a olhar muito bem e a executar ligeiramente por cima da baliza do Sosloff Maximoff Skripnik Popov a não conseguir o controle perdão não era Popov era Kosovski discutia com o banco e o treinador Yosef Shabo está inconformado o treinador da Ucrânia inconformável mas é notório que a Ucrânia não tem soluções para ultrapassar a bem escalonada defensiva portuguesa e só um milagre um golpe de sorte faria com que a Ucrânia marcasse contra Portugal uma desconcentração que não existiu até o momento da defensiva de Portugal Oceano Oceano que continua a atuar com dificuldades mas faz das tripas coração é de facto um pouco de energias este número 4 de Portugal a ganhar Kosovski a tentar o cruzamento bem Dimas no corte a subir o lateral direito de Mitrolin a falta foi no português Porfírio parece-me exatamente uso muito injustificado os braços e fazer cair o adversário claro que não tem alternativa livre com toda a equipa da Ucrânia a subir a ficar somente o lateral direito de Mitrolin para guardar João Pinto Sérgio Conceição para o ataque a solicitar a corrida de João Pinto vai surgir a devolução do passe mas esteve bem de Mitrolin mérito para o número 2 da Ucrânia não de mérito para o jogador português e era extremamente difícil nesta altura do jogo João Vieira Pinto ainda ter forças para fazer outra coisa que não fosse o passe que a nível individual ultrapassar a defesa seria extremamente difícil era a situação aconselhável concretamente em termos estáticos sim embora a linha de passe estivesse mais ou menos cortada já que havia dois jogadores ucranianos exatamente entre os jogadores portugueses Helder a não seguir a descongestionar para voltar a reorganizar o ataque pareceu ouvir-se um apito os apanhabolas entraram logo no campo o árbitro não se apercebeu disso de facto havia gente estranha no campo onde se jogava estão já transcorridos os 45 minutos ainda lugar a compensações este é o Oceano que estava lesionado e que tem feito das tripas de coração para continuar em jogo e terminar este encontro Luís Figo a tentar o pontapé de bicicleta a iniciativa acrobática do número 7 a não sortir repare Nicolau e aos 90 minutos o Portugal continua a pressionar a Ucrânia no seu meio campo junto à sua área roubou mais uma vez a bola aos ucranianos e causou muita sensação este lance já que havia três jogadores portugueses para dois ucranianos infelizmente as forças já faltaram e o descendimento também um pouco ao Oceano mas acabou e ganhamos acabou o Portugal veio ao céu tem o Arthur Jorge comigo Arthur Jorge para aquela câmara 1-0 uma vitória saborosa de Portugal sim bom acho que foi um jogo difícil para nós mas jogamos com paciência acho eu e conseguimos ganhar com mérito podíamos ter feito um segundo golo mas pronto não jogámos bem e creio que merecemos a vitória e portámos como estávamos à espera de nos portar difícil na primeira parte jogámos um bocado nervosos mas na segunda parte jogámos um bocadinho melhor contava que a Ucrânia jogasse desta forma sim mais ou menos era uma uma equipa muito defensiva até ao nosso gol depois abriram-se mais um bocadinho foram mais perigosos mas nós estávamos à espera disto muito obrigado Arthur Jorge o seu assinador nacional com o rescaldo esta partida e um rescaldo modesto por parte de Arthur Jorge é por deixar a dúvida que penso que merecemos esta vitória claramente claramente Portugal mereceu esta vitória eu penso que é mais